Fala galera, pessoal que acompanha o Multibancos, inscritos no nosso canal aí Vou fazer mais um vídeo pra vocês Dessa vez, bancos da CRV aqui na Tráquer O cliente trouxe o conjunto de banco e nós fizemos a adaptação Vou mostrar pra vocês como é que ficou Conjunto completo, como o Multibanco sempre frisa isso A gente adapta o conjunto completo Bom, o Léo vai mostrar aí Passageiro, motorista Esse aqui não tem regulagem, é um banco normal Aquele tem regulagem de altura Vou entrar aqui pra vocês verem o espaço Ó galera Aqui ó, encosto Tá Espaço do banco, a movimentação suave, pessoal Como a gente sempre frisa Aqui ó, apoio de braço Vamos aqui pro banco atrás Vou começar do lado de lá que fica melhor Esse banco pessoal, ele é bipartido, tá Esse é inteiríssimo, mas o encosto é bipartido em três partes Então vamos lá Aqui pessoal, ó Você pode puxar aqui Ok? Ele faz esse movimento Aqui tem a alça Ele faz o segundo movimento Tá? Original, como no carro de origem Travou aqui ó Ok? Puxou aqui ó Nessa aqui ó O banco vai pra trás Tá? Certo? E fora isso Ele tem o trilho, galera Tá? Ó, movimentação com o trilho aqui ó Travou Ambos os bancos fazem isso Aqui ó Vou mostrar aqui ó Apoio de braço, porta-cola Tá? E aqui ó A mesma coisa Tá? Ele tem essa possibilidade de ficar um vão livre aqui Pra carregar alguma coisa Certo? Esse banco faz a mesma função Pra frente e pra trás E o encosto também desce São iguais Vamos dar a volta aqui no motorista Motorista aqui pessoal ó Regulagem do encosto Tá? Aqui Subida e descida do banco ó Subiu Desceu Movimentação do banco Olha lá Tá? Com apoio de braço Aqui ó O Léo vai mostrar ali Eu vou sair Vai ficar melhor pra vocês verem Ali ó Ambos tem apoio de braço Tá? São bancos da CR-V Adaptados na tráquer Sem furo Sem corte de carroceria Sem alteração De assoalho Nada disso O carro tá pronto Eu vou fechar aqui Ele vai dar uma Uma geral no carro pra vocês Tá? A gente vai levar o carro pro cliente O cliente daqui a pouco Vem buscar Acabamento traseiro ó Tudo bem certinho Eu vou tirar aqui pra vocês verem Acabamento tudo certinho Tá? O carro tá pronto O cliente vai levar o carro E é isso aí galera Mais um carro pronto Mais um serviço Executado aí pela Multibank Tá? Multibankos aí é líder no mercado aí Em adaptação Em veículos aí Caminhão Enfim A gente faz qualquer tipo de adaptação Relacionada a banco aí galera Beleza? Não esquece de se inscrever no canal Dá um joinha E o nosso contato é o WhatsApp A gente só trabalha com WhatsApp Pessoal Tá? Outras mídias fica difícil responder 9 11 Porque é São Paulo 9 7 5 3 80 7 8 Beleza? Valeu Até o próximo vídeo Tchau